Neymar vai formar a dupla de ataque com o Jô. Felipão confirmou que a equipe vai começar o jogo contra a Coreia da mesma forma que jogou a Copa das Confederações, com Hulk no ataque no lugar de Ramírez, que vinha treinando no time titular. No treinamento, muita descontração. A única preocupação mesmo é confuso o horário de Seul. Tem vários atletas aí que estão sentindo um pouquinho ainda, eu propriamente me sentindo um pouquinho ainda, acho que isso é natural e até o momento do jogo aí a gente vai conseguir treinar forte e se adaptar bem melhor.